A lua que prometi está ali E o sol solá amanhã E a terra aos seus pés A flor que eu te prometi está ali Guardada pra te dar E você nem sei, não vi E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer A casa que eu prometi Está ali Esperando amanhã Minha vida aos seus pés O anel que eu prometi Está ali Guardado pra te dar E você nem sei E você nem sei, não vi Plebiano Que me fez sofrer Sempre capaz Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer E você nem sei Que me fez sofrer